Olá, na dica de hoje vamos falar sobre o cruzamento industrial e quando optar por essa ferramenta. Primeiro, cruzamento industrial é quando você busca utilizar na sua fazenda uma raça distinta da sua base. Por exemplo, nós trabalhamos hoje com mais de 90% do rebanho nacional, tem sangue zebu. O gado é zebuado, principalmente com a raça Nelore, mais de 90% desse gado zebu vem da raça Nelore. Então, o objetivo do cruzamento industrial é você colocar uma raça, normalmente uma raça europeia, sendo ela continental ou britânica, em busca de produzir um animal de maior desempenho e como o próprio nome diz, cruzamento industrial, fazer um produto que vai atender a necessidade do frigorífico. E além disso, é lógico, ser mais eficiente, porteira para dentro. Por isso que nós também devemos ter claramente quais são os objetivos da fazenda, saber qual o sistema de produção que essa fazenda está inserida, para ver qual vai ser a melhor raça que nós vamos utilizar e como nós vamos conseguir chegar com os nossos objetivos. E aí vem a pergunta, por que e quando eu vou optar pelo cruzamento industrial? Primeiro ponto, quando eu quero ser mais eficiente, quero ser mais produtivo, quando eu quero ter os ganhos provenientes da heterose, da heterosigose, quando eu quero ter os ganhos da complementariedade, o que seria isso? Utilizar a adaptação do gado zebuíno com a produção do gado europeu, e assim produzindo o animal que vai de encontro com as necessidades da indústria frigorífica. E esta foi a dica de hoje.